Estar num evento é algo muito importante porque tem várias pautas sendo faladas, várias pautas que, por exemplo, me atravessam, né? Não é só a questão da transexualidade, mas tem a questão de eu ser um homem negro, de eu ser um homem de periferia. Todas as mesas, as salas, né? Contemplaram em tudo, né? Em tudo. A transfobia e o racismo estão muito mais enraizados do que isso, né? É o que muitas vezes tira a nossa oportunidade de demonstrar que nós somos capacitados e podemos ser bons profissionais como qualquer outra pessoa, né? O emprego para uma travesti é muito importante, né? O acolhimento da nossa sociedade é muito difícil. Um evento importante, nesse período importante que é o mês da visibilidade trans, nesse momento importante que a gente vive no país, a gente precisa de mais eventos como esse. E aí